Olá, sejam bem-vindos, hoje trago-vos aqui estes piscas da Yamaha, são os piscas que se destina a fazer troca ao cliente, se assim entender, pelos piscas de origem para este modelo da Yamaha. Existe esta versão, a versão mais simples, depois a versão com imitação ou de carbono e uma versão específica em que a luz fica acesa e dá o pisca. Portanto, aqui várias possibilidades nestes modelos específicos diretos da Yamaha. Como se pode ver, e como eu lhes mostro aqui, ele tem 9 leds, vou tentar aqui aproximar-vos para tentar vocês perceberem mais ou menos como é. Ele vem com este fio bastante comprido, traz aqui a manga também para proteger o fio e traz aqui um kit de aplicação. Eu vou tentar tirá-lo aqui para vocês verem. Um kit de aplicação já com as resistências, as tampas para as carnagens para não ficar o buraco lá grande e conseguir-se tapar o buraco para ficar mais em condições. E como se vê, traz aqui as tomadas todas. Aqui o livrinho da indicação, como é que se faz a montagem. E pronto. É um kitzinho que nós cá temos e que tem chegado. É o kit de Yamaha específico. Como podem ver, bastante grande em comparação com os restantes piscas que são vendidos. Que trazem um fio relativamente curtinho. Este traz um fio bastante comprido e bastante agradável para se colocar. Claro que estamos a falar aqui num custo bem superior aos piscas normais. A qualidade também é outra. Temos que ter isso em conta. E pronto. O valor deles são para 70€. Estão disponíveis tanto aqui como na Yamaha. E já sabem, alguma pergunta que queiram fazer, alguma questão que queiram colocar, estejam à vontade. E eu sempre vos ajudo no que for necessário. Disponham. Não hesitem em nos dar esse contacto. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. E o que for necessário, já sabem, digam. Metam no nosso canal um like, um gosto, comentem, digam qualquer coisa. Partilhem aí com os amigos. Vamos chegar àquele objetivo que já sabemos. Prontos. Hoje ficamos com estes piscas. Par, são 70€. E já sabem. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.